O que é o enxerto? Só escutando e deixa quieto Ele enxertou aqui em julho Pegou um galho do cavalo Um galho, só um galho Não estava enraizado coisa nenhuma E ele pegou um galho da Aurora Da nossa coleção lá E ele me contando no telefone outro dia Que ele fez o enxerto no galho aqui no cavalo E colocou no saco Alguns meses atrás E ele por telefone disse que Ele fez com três gemas Pegou uma vareta com três gemas E ele disse que ele Enxertou e plantou imediatamente Brotou Eu achei estranho Eu falei, Willis, é difícil acontecer Primeiro que você fez o enxerto com três gemas Uma vareta muito longa O cavalo aqui, ainda que nem raiz tinha Não tem força para soltar a seiva E fazer as gemas de cima brotar A tendência disso era ser nulo Eu já fiz muito enxerto alto de três gemas Nenhuma brotava Na mão dele brotou Por isso que eu chamo ele perturbado Entendeu? Eu já pego na mão do perturbado Mas é bem Você vai contar com o segredo Então, o que eu estou mostrando Como ele pegou um galho qualquer sem noção Ele acertou E eu fazendo, eu não acerto Vê como é interessante? E ele pegou Sem raiz E ele pegou Sem ele saber Ele pegou um galho Onde uma gema da outra Está muito longa Uma gema para a outra É muito longa Então, aqui teria mais dificuldade Da seiva subir E fazer isso tudo acordar Antes de desidratar Ele poderia ter feito com três gemas E não se faz Se os nós Ele escolhesse a madeira na videira em julho Se os nós estivessem um pouco mais perto um do outro Ficariam três gemas Uma perto da outra Era mais chance de brotar Ele fez completamente o que não se faz E conseguiu dar certo Eu faço assim, não dá? Como é que você conseguiu? Conta aí Bom, vai daí Eu peguei esse galho da aurora Lá na chácara O Sérgio estava distribuindo O que ele quer fazer encher E eu imaginei que já estava para fazer Aí ele falou Não dá para fazer Tem que esperar em raiz Para o ano seguinte fazer E eu resolvi apostar Que eu já estava com o galho na mão Fiquei com um dó de jogar fora Ó, dá para outra pessoa Não sabia o que fazer no galho Ah, vou levar e vou tentar Olha, chute, tá vendo? Ele fez uma coisa que não dá certo Me deu Aqui no galho eu até anotei Que era uma aurora E que a dele na chácara Está enxertada em cima do 766 Não é isso? Sim Eu anotei 766 Só que quando eu peguei Os galhos que ele me deu De 572, 766 Eu deixei eles encostados em casa E tinha alguns que brotaram muito rápido Encostado aonde? Num canto, num balde Com um pouco de água E tratando É Para poder esperar Eu tenho um tempinho para ir lá plantar Quer dizer, você fez uma coisa Largada, meio no esculacho E deu certo Totalmente Ele fala que tem que deixar no máximo 3 dias na água Ficou uma semana Aí eu peguei o que estava bonito Brotando Cortei o broto E meu filho segurou E eu fiz Pertubadinho Pertubadinho do meio E tem a moscatel de elevando também Que tudo indica que ela vai estourar a proteção também A gema está inchando? Está Vai cortar Eu estou tipo um veludo em cima dela Vai cortar Vai cortar E se você olhar aqui Caiu o seiva aqui Está vendo? A seiva está Está escorrendo E aqui no meio ainda Está vendo? Tem seiva aqui Ela está funcionando Então daqui brotou 2 E o terceiro olho quer brotar Quer dizer, o que a gente está mostrando Ele fez uma coisa Totalmente fora de padrão Gemas longas E 3 gemas no enxerto desse É uma gema que se deixa Para ela conseguir brotar E menor E ele fez completamente fora de padrão Quando ele me falou por telefone Eu estranhei Eu falei Então traz a muda que você fez Vamos mostrar que você fez uma coisa fora do padrão Deu certo para ele Deu Para outro Para mim nunca deu certo Tô certo para se tirar Está com raiz ou está sem raiz? Não, agora deve estar criando raiz Branquinha, curtinha Então ela está crescendo A parte superior E está começando a fazer raiz Fora de padrão É fora de padrão Não seria água? Não, não, não Não, não A mudança é na mão dele Eu tenho peixe Eu tenho peixe em casa E faço a rega Com a água que eu tiro do tanque dos peixes Que eu crio de lá Tem nutrição Mas não é uma regra Não é uma regra Não é isso Eu não faço isso direto O que o Silvio quer mostrar? Pega o microfone aí Vem cá O que o Silvio quer mostrar? Vem cá Vem pra cá O que você tem? Não, isso aqui é o contrário Eu pesquisei ele é Embrapa Embrapa E os sites americano Portugal também E fiz com gado e com barbo Esse tem que ser o que você tem O que eu tenho é Embrapa O que eu tenho é isso aqui Tá vendo? Só que fiz caseiro Fizeram uma coisa Essa é vela, né? Vela Ela é de uma companhia A vela é vermelha A gente diz, é sério Então o protocolo não está A vela é de baixo Tá vendo? Olha aí Eu fiz em agosto Já fiz dois Agosto, você fez? Agosto Olha Eu peguei um galho Aqui é 571 barra 6 E aqui é o... Agora Peguei um galho Então, só pra o pessoal entender O enxerto está onde? Quem é novo? Põe o dedo Enxerto Aqui em cima Tá vendo? Depois ele vai mostrar Fez com uma gema É Olha, legal Ele fez com três fora de padrão Já dá pra plantar Então, essa aqui Outro dia eu vou existir Isso está onde essa raiz? Estava onde até agora? Você arrancou de onde? Fiz tipo uma... Tem aquele vazinho que eu fiz, né? De água, né? Enchi de areia Um pouco de umidade Aí coloquei os cavalos já enxertados Enxertados E traizou na areia Traizou na areia Só que tem um segredo Lógico Eu vou fazer um dia Pra eu trazer o material Pra ensinar Tá? Porque eu pego galho Tem que ser muito assepsia Pega o galho Corta 30 centímetros, né? Só que o seguinte Tem que pegar no... Colocar na água Um... Cândida Deixar um... Tonte Pra limpar tudo Desenfeitar Tanto o galho Do cavalo Como do... Do... De enxerto, né? Aí depois Eu vou Enrola no papel Úmido Né? Pra... Desde o pleno mesmo Uma semana Embaixo da geladeira Na parte de... Embaixo, né? No chão É dentro da geladeira Na parte de baixo Uma semana Na gaveta de fruta No carro Que é em lugar Ele ficar Sentindo Tá frio Quebra a dormência Dormência Uma semana depois Tiro todas as gemas Do cavalo Faço o porter E faço o enxerto Com... Com o básico Pode marrar com Um barbantinho Né? Como eu ganhei Uma... Encate Homem, né? Então Só cortei E encaixei, né? Mas pode fazer Com o barbantinho Fez assim Uma semana Geladeira Chepô Amarra Você faz Pega uma Caneca de água Leiteira, né? E coloca uma vela Ele falou que é vermelha Tá? Bem vermelha Vermelha Pra matar a vela Aí deixa esquentar Esquentar E a vela Fica morrinha, né? Derrete Espera um pouquinho Ficar mais morno Pega o... Enxertou Faz... Tchum Levar Aí tampa Sela Sela Pra não desidratar Sela Aí você planta Na areia Só que a areia Também é o seguinte Quando você pega Você pega em julho e agosto Tá frio E a planta Não vai... Não vai... Brotar Então tem que engadar ela, sabe? Tirei do frio Agora tem que fazer o seguinte Eu pego uma garrafa de Coca-Cola Com água E coloca aquele... Não sei se você já ouviu falar de termostato Quem tem aquário sabe o que é Tem que manter a água, por exemplo 30 graus Coloca na água Põe o placidinho e fecha Então aquela garrafa de água Fica uma temperatura constante Então pega uma caixa de papelão grande Coloca o saco preto em volta também Coloca as caixinhas Os grãos Os galhos plantados E a marca E fica 21 dias Desses 21 dias Vai lá Uma vez por dia Pega aquelas bombinhas de água Vai O rifame O rifame Durante 21 dias Quando você pega 21 dias Você abre Tá desotado Aí você abre E a gente traduz Aí Pronto Tá pegou Só que também 50% Então você calcula Menos que Quer dizer Que somos 20 Faz 40 Tem que Tem muita Só metade Tem muita gente Que tem O problema Escolher a gema Que vai colocar Tem que ser uma gema Bonita Bem do meio do galho Bem formada Bem formada Então isso aqui Fiz Tá do certo E quem Quer uma vez Tem uma Muda legal Porque Às vezes A gente compra Muda para ir Fala que é o Vitara Mas não é É nosso chuchu Não É nosso chuchu Que é na cria Eu falei Certo A gente quer uma Então vamos pegar Um bebê santinho Para fazer Você já viu Tua firma de muda De produção de muda Ou ainda não 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 Que é a pouco Tá esperando Não tem Abre Só atender A maior de gente Isso aqui Foi sorteado Eu falei Sabe pessoal É hora Viu Cinco, sete, quatro As duas Bora Tem mais uma Três Gente Eu tinha de doar Eu já doei Essa é minha Viu Legal Você fez uma coisa interessante Fora de partir O meu set É a única vez Que eu tinha feito Um enxergo na vida Foi aquela vez Que já tem a filmagem E você fez lá na chaca Porque eu me ajoelhei Abriu No filme É, lá no filme E nunca mais tinha feito O meu filho tem sete anos Ele já sabe o processo Estou linda Não é inteligente Que você Não é inteligente É Legal Tchau